O líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, denunciou a dupla moral da Agência Internacional de Energia Atômica em referência ao último relatório sobre o programa nuclear com fins pacíficos do Irã. Fidel Castro denuncia que Israel possui um elevado número de armas nucleares e a capacidade para atacar qualquer ponto da Europa, Ásia, África e Oceania. O líder cubano então se pergunta A Agência de Energia Atômica tem o direito moral para sancionar e asfixiar um país que tenta fazer em defesa própria o que Israel fez no coração do Oriente Médio? Fidel Castro afirma que nenhum país do mundo deve possuir armas nucleares e que essa energia deve ser colocada a serviço da espécie humana. Sem esse espírito de cooperação, a humanidade caminha inexoravelmente rumo à sua própria destruição. Para ler o texto completo, acesse o site da Telesur www.telesurtv.net